O Flamengo jogou bem o jogo todo, não foi o segundo tempo. Você quer pegar o primeiro e o segundo tempo. O Flamengo jogou bem o jogo todo. Jogou bem o primeiro tempo, mas o esporte no primeiro tempo foi uma equipe mais equilibrada. O segundo tempo... Se pegar as chances, você vai ver. O Flamengo criou dez, o esporte criou duas. Não foi isso, né? Olha só, foram oito oportunidades. O Flamengo no segundo tempo realmente tomou conta do jogo. Fez os gols que tinha que fazer, poderia ter feito até um pouco mais. Porque o esporte, eu estou a dizer, não foi o topo do segundo tempo. Esse que o Paquetá perdeu aí agora, o pênalti que foi dado. Não estou tirando o mérito do Flamengo, não. Não, o Flamengo foi bem, ganhou pelo segundo tempo que fez. Não, pelo jogo todo. Não foi pelo segundo tempo, foi pelo jogo todo. Mas o porquê que ganhou de quatro, com a visão? Como é que ele construiu essa vitória, Ronaldo? Procurou. Desde o começo do jogo. Ele foi o tempo todo em cima do esporte. Exatamente. Era um deslocamento, o Marlon fez uma bela partida. Foi a melhor partida do Marlon. Estava pela esquerda, daqui a pouco ele estava pela direita. O Paquetá no segundo tempo jogou mais adiantado. Muito bem. Jogou mais adiantado. A equipe toda jogou bem. Então o time está encaixado. O time do Flamengo está indo com uma vontade. Tem jogadores talentosos, meu Deus do céu. É isso que nós temos que reconhecer. É isso que nós temos que reconhecer. Que o Flamengo tem um belíssimo de um elenco e jogadores talentosos. Mas ninguém deixa de reconhecer isso. Você ainda, às vezes, quando eu faço uma colocação, eu não estou desmerecendo. Eu coloquei o Flamengo, é líder da competição. Agora, eu tenho que externar a minha opinião. O primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. Pega aí o primeiro tempo. Aí, pélalti, estava 1x0 o pélalti ali. Deixa eu falar, Nélio. Ô, Roberto, mas você só quer falar mal do Flamengo, pô. Não, eu estou analisando. Então você só sabe falar mal, você não enaltece o que o Flamengo faz, aí eu tenho que falar também. Posso terminar o meu raciocínio, né? Pode, pode terminar o seu raciocínio. Você não é o dono do programa, hein? Roberto, eu não sou o dono do programa, mas aqui você tem que falar o que acontece. Você tem que me respeitar a minha opinião. Mas eu estou te respeitando, Roberto. Não, eu, porque, então deixa eu terminar o meu raciocínio. Então você externa a sua opinião. Primeiro tempo foi um jogo equilibrado. O Flamengo foi um pouco melhor, mas foi equilibrado, tanto que terminou 1x1. O segundo tempo foi totalmente do Flamengo. O Flamengo foi melhor, tomou a iniciativa, fez os gols e conseguiu um grande resultado. Agora, também, eu tenho que analisar os dois lados. O time do esporte não voltou. Então tá certo. O time do esporte... Foi o esporte que jogou mal, o Flamengo não jogou bem. O time do esporte não voltou. Valdir, você viu o jogo, Valdir. O Botafogo é internacional. Só que você não viu o do Flamengo. Não é por isso que você tá calado aí, né? Posso falar uma coisa que eu não vi, sobre os gols. Eu não tenho o dom da ubiquidade. Eu tava assistindo o jogo do Botafogo. Agora, de ver dois jogos ao mesmo tempo, não dá. Eu tá vendo o Botafogo. Poderia ter visto o do Flamengo. Poderia ter visto o do Flamengo. Você tá meio... Não, não. É aquele negócio. Eu respeito as pessoas que assistiram o jogo. Eu tava acompanhando outro jogo do mesmo horário. Se fosse num horário alternativo, que eu vi, eu vi a derrota do Coimão. Perdeu de quatro anos. Porque foi de manhã. Eu vi o Vasco, mas na hora do jogo eu não tava vendo o Botafogo. Até por questão de... Além profissional, coração, né? Duas coisas. O Flamengo ganha e ele não vê, não. Ele só vê quando perde. Eu vi, porque jogou na hora do Botafogo, rapaz. Então, poderia ter visto o Botafogo pra ver o Flamengo. Você poderia ver o Flamengo. Seria melhor, né? Ah, pelo amor de Deus. Com aquela lambada lá no sul. Não, eu sou não. Levou a lambada, não. Mas eu tinha que ver o Botafogo. Não, levou. Não tomou a lambada, não. A produção me passa aqui. O scout do jogo, Roberto. Nove finalizações. O Flamengo tá só o primeiro tempo. O primeiro tempo. E uma só do esporte, que foi aquela do gol. Então tá certo. Finalizações erradas. É certo. Doze do Flamengo e só seis do esporte. Pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu vi a noite, o Flamengo tornou o jogo fácil porque fez gol no início, tanto no primeiro tempo como no segundo. Desarruma o adversário. E aquilo que o Ronaldo falou, ainda tem uma qualidade melhor, fica fácil, né?